Então, olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais uma aula aqui de Projeto de Vida com vocês do Irmã Charlita 2D. Como eu tava falando pra vocês, eu tô num dia que eu dei uma das piores aulas da minha vida, assim, não pela classe nem nada, o conteúdo mais mal expulso de maneira tão... Tem vezes que você olha e fala, nossa, que droga, você ainda é um professor, cara. Eu não me considerei professor hoje não, nem sei o que eu tava fazendo aquela droga. Eu não sabia nada do assunto, eu tinha que improvisar e foi uma improvisação mais horrível do que horrível, assim, não sei nem como eu consegui. Também o ambiente não ajuda, né? O ambiente era horrível também, a sala não é... Não queria ter aula, né? Então você dá aula pra ninguém. Só que dar aula pra ninguém numa sala é pior do que dar aula pra ninguém aqui gravando, porque você tá... No meu caso ali, tava improvisando mesmo, eu nem sabia com o que eu tava falando. O material base era difícil, sabe? Com o material base eu funciono melhor, né? E o material base ali, eu não conhecia o conteúdo, eu tava improvisando muito, assim, foi horrível. Grava a tela pra vocês também, cortar a webcam. A gente vai voltar pro PDF. Nossa, pode ser também. Por causa dessa aula e outras coisas, eu não tô lá, grande coisa hoje não, tá? Nem sei em que aula que eu parei aqui. Parte do vídeo, vou dar uma olhada aqui, peraí. Aqui é plantão de dúvidas. PDF. Tá, eu cheguei até o fim do PDF, né? Fim daquela aula, no caso, né? Da última aula, dada. Aqui. Então, pessoal, é o seguinte, ó. A gente tinha chegado até aqui, né? E agora a gente tá na situação de aprendizagem 4, avaliações das competências emocionais. Essa aqui, vamos ver até onde ela vai. Vamos ver conforme a música toca, até onde vai. 4 páginas, 5 páginas. É longa essa atividade. É a penúltima, na verdade, né? Acho que a última é essa 5. Então, do bimestre, terminaria, se tudo correr errado. E se tudo der errado, termino na semana que vem. E me faz ter cerca de 4 aulas, mais ou menos, sem conteúdo de livro didático. Eu vou ter que improvisar daí. Eu queria fazer devagarzinho, mas como eu tô online, o devagarzinho não funciona, tá ligado? Você vai falando, quando você vê se acabam as páginas, mesmo sendo 3, 4 páginas, se acabam aulas rápido demais. E o devagar não cola. Então, na prática, eu vou ficar com aulas puxadas. Puxadas no sentido de conteúdo dado, né? E aulas que eu não tenho conteúdo pra dar. E vão ser as aulas pós-semana que vem, provavelmente. Deixa eu ver que data que cai semana que vem. Cai no dia 5, né? 12, 19 e 26, dia 3. Não sei se dia 3 tem aula, é aquela semana de folga lá. Mas eu vou ter pelo menos 3 semanas que eu não vou ter conteúdo, tá? Provavelmente. Quase certo que isso aconteça. Mas, enfim, vamos lá, vamos trabalhar aqui, velho. Espero que o som esteja bom pra vocês, hein? Tratação de aprendizagem em 4. Avaliação das competências emocionais. Competências emocionais em foco. Tolerância à frustração. Entusiasmo. Foco. Determinação. Interesse artístico. Respeito. O que é a avaliação das competências emocionais? Eu ainda não sei. Vamos ver o que eles falam. Preparado para mais uma rodada de avaliação formativa? De quais bolas na trave você se recorda, Steve Mestre? Bolas na trave? Como assim bolas na trave, filho? Eu tenho uma coisa engraçada. A gente me perguntou hoje numa turma, no terceiro ano, o esporte que eu gostava. Falei, eu gosto de videogame. O meu esporte é jogar videogame. Jogar xadrez serve? Porque eu não sou um grande esportista. Ah, não, mas tem que praticar esporte. Eu falo, ah, mas eu não gosto de esporte. Eu sou nerd. Então, bolas na trave é futebol, no caso aqui, né? Claro que é futebol. Aliás, quando eu estou nervoso, eu faço umas gaguejadas em aula aqui. Meu Deus do céu. Minha língua trava tanto. Nossa, mãe de Deus. Taca aqui também, né? Na sala. Não sei como as pessoas não rir, mas dá umas travadas assim. Eu falo umas bosta. De todo modo. Vamos lá. Devagarzinho. Quais são os erros e equívocos que a gente cometeu nesse semestre? Missão 1. Repensando minhas escolhas. Como vimos nos outros anos... Pera, calma. Anos. Que outros anos, pessoas? Como de projeto de vida dos outros anos? É possível ganhar novas aprendizagens nos momentos difíceis? Nos momentos difíceis? E até quando damos aquela bola na trave? Isso faz parte do desafiador. Jogo de desenvolvimento socioemocional. Nós temos um jogo de desafio. Um grande... Um jogo de grande desafio. Esse jogo é desafiador. E isso faz parte. Parte do quê? Cometer erro faz parte. Simples assim. Cometer erro faz parte. Tem momento onde dá merda. E aí o jogo fica embaçado. Um jogo que não tem fim. Nem vencedor. Quebra as pernas, né? Como assim não tem fim, mano? Nem vencedor. Esse jogo é o jogo da vida. Você vive e... Nunca ganha. E não acaba. Acabar acaba e você... E é ser perdo no final. Mas spoiler. Eles não querem que você perca no final. Então não tem fim. Nem vencedores. Nem derrotados. Todos que começam a participar deles são jogadores que desejam ser cada vez mais... Cada vez melhores. E crescer como pessoas ou cidadões. Ele está supondo que aqui na vida, no projeto de vida ou no percurso de vida de vocês, alunos, não existe derrota e nem vitória. Não existe fim no jogo. Nem derrota, nem vitória, nem fim. Beleza. Vamos deixar isso quieto, vai. Mas quando ele fala que todos começam a participar deles são jogadores... Ok. Tudo bem. Está na vida, está jogando. Agora, desejam cada vez mais melhor... Cada vez... Desejam ser cada vez melhores e crescer como pessoas e cidadões? Essa eu boto em questão. Você, indivíduo aí que ouviu isso. Você deseja ser cada vez melhor e crescer como pessoa e cidadão? Você deseja ser um cidadão melhor ou uma pessoa melhor? Seja sincero. Pense no seu kokoro, no seu coração, no núcleo da sua alma, filho. Você realmente se molda todo santo dia, toda semana, todo mês, todo ano, toda sociedade, toda relação humana como uma pessoa que visa ser uma pessoa melhor? O que é uma pessoa melhor? É a questão também. O que é um cidadão melhor? Você quer crescer como um cidadão? Como é que você cresce como um cidadão, filho? Primeiro, você até entende. Uma pessoa que cresce é uma pessoa que, por exemplo, estuda. Uma pessoa que adquire habilidades. Uma pessoa que adquire maturidade emocional, maturidade psicológica, discernimento, flexibilidade, resiliência. Uma pessoa íntegra com caráter. Então, temos várias qualidades que são agregadas no indivíduo. E essa pessoa íntegra de caráter, com uma alfabetização política, alfabetização artística, alfabetização sensível, não racista, não homofóbica, não machista. Uma pessoa produtiva e proativa, progressista, por vezes cooperativa e coexistente, que visa a harmonia e o bem-estar coletivo, que trabalha com viés de baixo egoísmo e de muita gentileza. Isso é uma pessoa bacana. É um ideal utópico de pessoa. Um papa da vida. Será que o papa é isso? Eu acho que o papa representa um pouco, mas não sei até que ponto ele representa. Então, você tem aqui um estereotipo de um humano ideal. Próximo a Jesus ou Buda também. Então, humano ideal, estereotipo, está nas suas mãos. O que é um cidadão ideal? Se você quer ser um cidadão ideal, paga os impostos, é humilde, constrói as coisas para o bem coletivo, vê sempre a longo prazo as coisas, não é imediatista, não é ansioso, não é ganancioso, é justo, é honrado, oferece a liberdade e o benefício da dúvida, o benefício da possibilidade, é um debatedor respeitoso, não comete violências contra as outras pessoas ao redor, tem grande consciência política, grande consciência estética, grande consciência intelectual das mais diversas, é antenado, gosta de estar informado, é um cidadão que presta contas. Então, você tem uma pegada de um cidadão ideal utópico. Esse cidadão ideal utópico é muito parecido com uma pessoa utópica, porque uma pessoa utópica é um cidadão utópico, um cidadão utópico acaba sendo uma pessoa utópica. As coisas se engrandecem coletivamente e juntas, pode dizer assim. Mas a pergunta é, vocês desejam ser cada vez melhores e crescer como pessoas e cidadões? Vocês querem crescer como pessoas e cidadões? Mas, sejam sinceros, eu particularmente não. Não que eu tenha um viés, nossa, professor, sério que você não quer ser uma pessoa melhor? Não é esse o ponto. O ponto é que eu não tenho gentileza ou, digamos, altruísmo suficiente para abandonar certas peculiaridades e eu acabo sendo hipócrita. Se eu for abandonar isso sem abandonar, eu acabo sendo hipócrita. Por exemplo, eu sou um cidadão que podia ajudar muito mais as pessoas. Eu podia ter muito mais paciência, eu podia ser muito mais gentil e amoroso, eu podia ser muito mais caloroso, eu podia ser uma pessoa menos vingativa, menos agressiva. Mas eu gosto da minha individualidade, do meu ego. Entre aspas. Eu gosto da minha perspectiva de análise. Eu não sou uma pessoa dissolvida. Porque para ser um bom cidadão, pelo menos de acordo com o que eu entendo, tem que ser bastante gentil e bastante cooperativo. Eu não sou uma pessoa cooperativa, eu sou individualista. E eu não vejo mal no individualismo. Já gaguejeja. Eu não vejo tanto mal assim no individualismo. Ele prejudica a sociedade? Sim, sim. Eu sou um sintoma e uma consequência na sociedade negativa. Eu sou de fato negativo. Mas o ponto em questão aqui é para vocês pensarem. Vocês querem ser cidadãos de verdade? Ou vocês querem ser egoístas? Eu particularmente sou moldado pelo contexto. E o contexto é um contexto individualista. É um contexto egoísta. É uma sociedade nojentinha. Eu sou parte dela. Eu reflito isso. Aí a pergunta é, eu quero mudar para não refletir mais isso? E eu não me sinto bem querendo mudar também. Eu sei que é estranho falar isso, mas eu não me sinto bem mudando. Eu não me sinto bem abandonando toda essa estrutura que eu já adquiri no decorrer de várias décadas. Três, na verdade. Três décadas. Aí o texto fala, de fase em fase, um novo aprendizado é alcançado. Mas sempre há outros degraus a subir. Ok, tudo bem. Aí vai bacana. Mas o meu ponto era do cidadão, cara. Eu não sei ao certo como é que é o melhor cidadão possível. Eu não sou o melhor cidadão possível. E se eu conseguir atingir esse grau de ideal, que é um cidadão utópico, perfeito, ou o máximo adequado, de acordo com as circunstâncias de critério, sei lá, de um critério matemático, sociológico, aí de um cidadão digno mesmo. Digno e bem legal. Eu ainda não sei se eu quero ser essa pessoa, assim. Eu posso não querer ser ela. Isso é complicado. Você tem a liberdade de ser um corrupto. E, na verdade, eu estou dizendo aqui que eu tenho desejo para me manter afastado da bondade. Ou me manter afastado da pureza. O que é estranho de se falar. Porque se eu me manter afastado dessas coisas, eu estou prejudicando a sociedade. É complexo isso. É complexo. Mas, continuando, então. Ao falar dessas coisas, você já deve ter se lembrado que chegamos ao momento de fazer o raio-x de algumas das jogadas como estudante do nono ano. Nono ano é o ano passado. Espera aí. Nono ano, vocês estão no segundo ano. Espera aí. Como assim, nono ano? Fazer o raio-x de alguma das suas jogadas como estudante do nono ano, que faz dois anos que vocês estavam. Certamente teve acertos e erros em suas escolhas no dia a dia escolar. Dar aquele zoom ou até um replay em suas jogadas. Portanto, é uma maneira de olhar com cuidado o que é, o que e como precisa se transformar. Aqui está usando uma linguagem juvenil bem piega, que adulto adora usar, que é usar gírias para se enturmar com jovens. Tipo, vamos dar aquele zoom, aquele replay, aquelas jogadas. Vamos fingir que a gente é jovem, tem espírito, não sei o que lá. Vamos trabalhar com a galera. Essa linguagem forçada juvenil de tiozão que não manja nada de jovens. Ou que finge que manja e não lembra como é que é direito. Eu, sinceramente, não dou a mínima para me conectar com jovens na vibe deles das gírias ou da sincronia atual. Embora eu seja um cara meio juvenil. Juvenil no sentido de... Sem querer, assim, eu acabo tendo um contexto de cultura próxima dos jovens porque eu nunca saí dessa cultura. Então, eu sou otaku, gamer, entre outras coisas. Nerd, em geral. Gosto de umas coisas que os jovens gostam. Mas tem muita coisa que eu não manjo porra nenhuma. Como música. Música, eu não vinculo a nada com os meus alunos. Não vinculo nada. As músicas que eu gosto não tem nada a ver com as músicas que eles gostam. Mas essa jogada de, ah, vamos dar aquele zoom, aquele replay, não sei o que lá, futebol, para fazer um negócio para... É uma linguagem piegas de tiozão, tá? Eu acho meio... Ok? Não curto, não. Mas tá bom, velho. O livro quer manter essa bodega aqui? A gente segue com a bodega aqui. Então, a pegada é você fazer uma espécie de revisão do seu conteúdo do nono ano. Aliás, tem ideias de quanto... Tem ideia de quanto você mudou durante o percurso dos anos finais do ensino fundamental? Que é o nono ano? Se ficou curioso, volte ao seu Plano de Desenvolvimento Pessoal, PDP. Plano... Puta que pariu, né? PDP parece... Palavrão, né? Mas é Plano de Desenvolvimento Pessoal e suas avaliações formativas de competências socioemocionais para fazer um retrato de seu trajeto de transformações como estudante. Eu não dei aula para vocês nos nono ano. Eu não tenho a mínima ideia que diabos é isso. Eu não fiz o PDP de vocês lá. Se virem, tá? Porque eu não manjo. Nem tenho acesso a esses documentos. De todo modo, mão na massa, raio-x de uma jogada. Esse exercício aqui, raio-x de uma jogada, ele visa que você tenha autonomia e força de vontade para botar mão na massa lá no nono ano e fazer uma espécie de retomada de conteúdos antigos, tá? É como ler poemas ou diários de bordo de anos passados. Leia o diálogo seguinte. Depois siga os passos e as orientações do professor para fazer um raio-x de uma jogada escolhida por você. Jogada? Não sei o que eles querem dizer com isso, tá? Caderno do estudante do ensino médio. É, tem o balãozinho aqui, ó. Gente, preciso compartilhar um sentimento com vocês. Estou muito desanimada. Tinha me comprometido no primeiro bimestre a ser organizada para os estudos. A me preparar com antecedência. Tento ficar mais atenta e me cobrar, mas não funciona. Ontem mesmo era prova de português. Eu me deparei, eu me preparei antes. Me preparei. É claro que não. Claro que não. É claro que não. Me deixei para o dia. E estudei? Estudei? Não, né? Minha proposta de ficar mais organizada só dá ruim. Dá ruim a outra linguagem de tiozão querendo sincronizar com jovens. Aí, um outro amigo dela fala, amiga, amiga, entendo sua posição, mas acho que você pode ser um pouco mais leve. Já pensou que pode tirar um aprendizado com a situação de ontem? Uma amiga querendo dar lição de moral na outra amiga. Muito típico. Só que de um tipo bem estranho, né? Mas enfim. E se você começar a contar também as coisas legais que você conseguiu mudar para melhor nesse ano, nesse ano, o que você fez de bom? Não acho que pode ser divertido? Talvez isso até deixe você mais entusiasmada para se organizar melhor de novo. Então, amiga, amiga, eu entendo seus sentimentos, mas pensa positivo. Que tipo de coisa positiva que você fez de um ano para cá? Pensa nas coisas boas como estudante. Tudo bem, você fracassou miseravelmente, sua louca, mas não tem problema. Agora a gente começa de novo com um viés de esperança. Elaborado pela equipe de produção de materiais de produto de vida. Então, tenham esperança. Fortaleçam os dados positivos e pensem nos negativos como aprendizado. E nunca, né? Raio-x de uma jogada. Como aprender com uma bola na trave. Bola na trave. Bola na trave. Podia ser uma bola para escanteio, né? Sei lá. Bola na trave serve. Bola na trave. Você se lembra... Tem que dar a zona aqui, não vai dar para ler. Espera aí. Você se lembra de uma situação concreta em que a ação planejada deu errado? Você tentou fazer uma jogada que foi uma bola na trave? Uma bola que nem passou perto do gol? cai na trave, né? Você não passou perto do gol nem na trave foi, né, filho? Releia as ações do seu plano de desenvolvimento pessoal e escolha uma ação que você não conseguiu colocar em prática de forma desejada. Desejado isso aqui? Não dá para ler, cara. Eu suponho que seja desejada, mas esse J está estranho. Parece desilada. 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 Sim. Não. Sim. Ótimo. Como seus... Como seus... Cara, eu não estou lendo isso aqui nunca. Conte. Ah, conte. Ah, conte é conte, tá? Preciso de con-se. Nossa. Ótimo. Conte para seus colegas como foi essa situação de forma detalhada. Ou, caso não, pense mais um pouco. Enquanto isso, ouça a situação contada pelo seu ou sua colega. Se caso sim, dinâmica deu ruim. Se alguma coisa fracassou. Junto com seus colegas, responda. O que deu errado? O que deu errado? E por que deu errado? O que deu errado? E por que deu errado? Na sua próxima missão, você e seus ou suas colegas vão pensar em ideias do que poderia ser gerado, do que poderia ter gerado sucesso nessa mesma situação. Vocês serão como um técnico de futebol que orienta um jogador ou jogadora a como transformar aquela bola na trave em gol. Sendo sincero, não tem como você transformar a bola na trave em gol, porque a bola na trave é a bola na trave. mas você pode fazer uma outra jogada que é outro projeto, que é outro empreitada ou outra, enfim, uma tomada de ação nova que não é a mesma da anterior, porque a anterior já foi bola na trave. Essa nova tomada de ação é você pensar no que deu ruim ou dá ruim, der ruim, der ruim e conseguir fazer dar bom. Ser bom ou dar bom, ou ir bem, tá? Então, a lógica é continuar trabalhando para dar certo. Uma boa atitude muda tudo. Então, a ideia é você ter um coração positivo e uma boa disciplina ou motivação para continuar tentando. A devolutiva entre pares tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento socioemocional dos colegas. Ela é estudante, é colegas. Como um bom jogador, escute com atenção o colega ao relatar o que deu ruim. Para de usar essa gírica. Fala que deu errado, é mais digno, velho. Apenas ao término da fala dele, depois que ele falar. Você pode interferir e apresentar suas opiniões sobre o que deu errado e por que deu errado. Aproveite para exercitar o respeito e a empatia, acolhendo com cordialidade e cuidado as ideias e os sentimentos dos colegas. Na sua vez de falar, lembre-se de que você pode exercitar a iniciativa social comunicando-se e fortalecendo laços de amizade e confiança. Se bater aquela dúvida, chame o seu professor. No mais, aproveite a conversa. Então, precisamos de um exemplo ali. O que deu ruim para vocês no nono ano? Deu ruim é péssimo, né? O que deu errado no primeiro ano para vocês? Projeto fracassado de dois anos atrás. Coisas que não foram efetivadas estão no limbo. que é dito aqui como alguma coisa que não funciona. Então, escolhe aí. Por exemplo, ah, eu queria uma namorada. E aí, conseguiu? Não! O que está acontecendo com você? Está bem? Está mal? Levou fora? Não levou fora? Qual a treta aí, mano? Fala da treta que rolou aí. Por que você não conseguiu namorada ou namorado? Ai, professor, é que o namorado que eu tive, eu descobri que ele me traía. Uma semana depois está comigo. então, deu errado porque ele te traía. Ai, é que ele não gostava de mim, eu queria namorar a sério, ele não quis. Ok, então a pessoa é volúvel. Ai, eu tentei dar em cima dele, mas ele não aceitou ficar comigo. Então, a pessoa não está afim. Então, tem vários tipos de situações onde você pode simplesmente se ferrar. No caso afetivo, é mais fácil. Você pensa em casos não afetivos, mas você pode pensar, ah, não. Ah, eu estava em casa, aí briguei com meu irmão e depois que eu briguei briguei com meu irmão, eu toquei fogo nele. Minha mãe ficou brava e me bateu porque eu toquei fogo no meu irmão. Não é legal tocar fogo no irmãozinho, pessoas. Então, não toquem fogo no irmãozinho. Não toquem fogo no irmãozinho. E dá errado. Não é bom, não é saudável, pode dar uma coisa muito catastrófica para matar o indivíduo. Não toquem fogo nos parentes, nem nos irmãozinhos, nem nos animais de estimação, tá? É uma coisa complicada de um plano, né? Ah, mas o meu plano era tocar fogo direitinho nele. Não, não faça um plano de tocar fogo na galera, por favor. Não toque fogo nas pessoas. Então, bate-papo acabado. Acabou tocar fogo na galera? Não, não pode tocar fogo na galera. Antes de continuar, responda as seguintes questões em seu diário de práticas e vivências. Como foi esse exercício de analisar uma situação em que você fez alguma escolha que não contribuiu para que alcançasse o resultado que esperava? O resultado que você esperava era ter um namorado, ou passar na prova, ou aprender a cozinhar, ou sabe-se lá o que diabos você tinha interesse em fazer. Só que as suas escolhas não contribuíram para a realização do seu desejo. Seu desejo virou um tiro na água, um tiro no escuro, uma incompetência autorespensiva, auto-coerente, onde você sabe que não deu em nada. Você está motivado a pensar junto dos seus colegas em formas de rever essa escolha e transformá-la em um bom aprendizado? Então, digamos aí, hipoteticamente, minha garrafinha tendo para o saco, pode fazer a rosca dela já era. Minha garrafinha perdeu a rosca. Ai, meu Deus. Está zoado isso aqui, mano. Vou para a manova. Ou por um vé da rosca, né, garrafinha? que está osso. Jesus amado. É, agora foi. Tem que apertar para baixo, então, não é? Outra, então. Dificuldades quando ela foi de água para esse canteio. Você está motivado ou esteja motivado a pensar com seus colegas em formas de rever uma escolha e transformá-la nenhum bom aprendizado. A escolha já está efetivada, tá? Então, já deu ruim no sentido de deu bola na trave, de está tudo quebrado, está tudo bugado. Sangue derramado, sangue. Leite derramado não se chora. Não se chora pelo leite derramado ou pelo sangue derramado. Só que sangue derramado é um pouquinho complicado, né? Não é que nem leite. Leite, pelo menos, não tem uma consequência tão trágica assim. Mas, digamos, seja um leite derramado e não um sangue derramado. O que você pode fazer em relação às consequências disso, pessoas? Bola pra frente? Continua o jogo? Metáfora juvenis e idiotas? Está em cima de outras pessoas? Pode ser. Assume a consequência e... Tenta de novo? Ah, não estudou na prova que nem aquela moça incompetente lá do texto lá em cima? Na próxima prova você estuda, porque agora já era, fio. Ou vai lá e faz bem no resto do semestre com a professora, faz um bem bolado ali. Quem sabe, a professora vai com a cara e dá uma prova substitutiva pra você, né? Porque você sabe. Missão 2. Em qual degrau me encontro? Em qual degrau me encontro? Depende da escada, né, fio? Depende da escada. Chegou o momento de fazer mais um ciclo de autoavaliação das competências socioemocionais com um instrumento de rúbricas. Antes, indique as duas competências escolhidas por sua turma no primeiro bemestre. E o motivo disso? Você deve avaliar seu desenvolvimento apenas nessas competências. A gente não tinha escolhido, tinha escolhido, não sei, esquece, atividade não dá pra fazer, não. Mano a massa, autoavaliação das competências funcionais. Para realizar essa atividade, confira o caderno de respostas e siga as orientações do professor. Acesse a Secretaria Escolar Digital com o C.R.A. em sede igual ao vídeo, sei lá o quê. Então é um negócio que tem na sede lá, que a gente geralmente faz todo o bimestre. Faz, né, entre aspas, bem entre aspas e ignora isso aqui porque não tem como fazer essa atividade agora. Indo pra essa parte do texto. Só ver até onde vai esse negócio aqui. Quase acabando a matéria de hoje. E vai... Vou terminar antes, né? Vou terminar antes. Eu comecei aqui... Tem 20 minutos, talvez eu acabe antes da... finalizar, né? Vamos ver. Colegas estudantes, não há nota na avaliação de competências socioemocionais. Não tem como dar nota nisso mesmo. A ideia de avaliar nosso percurso é perceber como estamos construindo o nosso caminho em projeto de vida. É mais uma chance de crescermos mais e mais como estudantes e jovens. Aí tem uma jovem aqui progressista completamente é... sei lá, bacaninha, dizendo aqui olha que legal você tem que construir seu projeto de vida e não tem nota você tem que apenas progredir crescer avançar ad infinitum eu discordo desse negócio de progressão mas enfim pra mim progressão é só uma alienação que gira em falso em torno de uma sociedade perdida mas de acordo com a pedagogia progridam pessoas progridam comprem aí o seu futuro literalmente você compra o futuro missão 3 atualizando meu PDP plano de desenvolvimento pessoal agora para fechar com chave de ouro você só precisa cumprir mais uma missão atualizar seu plano de desenvolvimento pessoal seu PDP mão na massa minhas competências e minhas escolhas para atualizar seu PDP vamos voltar a missão 1 passo 1 com o apoio de seus colegas relacione a situação que você escolheu analisar no raio-x então você vai pegar lá a raio-x que você fez da situação do nono ano de uma jogada com grau de desenvolvimento de competências como você registrou na rúbrica rúbrica lá em cima né e com a ação escrita no PDP dos bemestres anteriores caso necessário leia novamente o diálogo apresentado na missão 1 ele traz algumas ideias para você aí tem aqui uma ação registrada no plano de desenvolvimento pessoal situação descrita na missão 1 situação vivida o que deu errado por que deu errado degrau de competência escolhida degrau de competência escolhida competência socioemocional que você escolhe primeiro bemestre segundo bemestre como ela foi desenvolvida então é tipo assim deu errado e eu estou com a competência socioemocional ali de vamos lá no início para ver qual as mudelas das competências estou aqui selecionando uma delas só uma delas estou selecionando entusiasmo entusiasmo vamos ficar com entusiasmo por agora aí você põe aqui entusiasmo primeiro bemestre como é que eu estava entusiasmado situação vivida qual era o entusiasmo aqui deu errado não sei se deu errado por que que deu errado faltou entusiasmo não sei você vai fazer uma análise simplista aqui para ver se o seu entusiasmo no primeiro segundo e terceiro bemestre eram diferentes e se isso influencia ou não na situação da missão em si e aí você vê o resultado através do registro das ações de PDP de plano de desenvolvimento pessoal passo 2 em diálogo com o grupo levante ideias que poderiam ter gerado sucesso na mesma situação que deu errado qual outro caminho você poderia ter escolhido para que sua ação fosse bem sucedida fosse bem legal a ponto de merecer likes de você mesmo e de seus colegas que likes tiozão querendo falar linguagem de novo que likes ação fosse legal a ponto de merecer respeito ou elogios de você mesmo e dos seus colegas sugestões e conselhos dos seus colegas aí seus colegas aí falam que olha você errou miseravelmente aqui na hora de conseguir uma namorada aí eles vão sugerir para você fazer outras coisas você tem que se vestir melhor você tem que ter dinheiro é que nem falaram na aula hoje você tem que ter carro carro para conseguir mulher o que? enfim machismos a partes da galera sugestões e conselhos para você ter um relacionamento afetivo íntegro ser uma pessoa legal ser uma pessoa bacana falar a verdade e se declarar adequadamente ser sincero e constante fazer assim sempre debater relação é fundamental com amigos ou mesmo com relacionamentos é importante você se de fato corresponder a uma certa expectativa do parceiro respeito né e tal mas se ela não te aceita você meio que acaba em certo sentido pelo menos um pouco se moldando um pouco se programando um pouco para ser aceito pela diversidade porque infelizmente a sociedade é assim então você se comporta levemente diferente para que as pessoas possam respeitar você mais ou ter mais empatia pela sua pessoa como por exemplo ter um emprego você não pode às vezes ser uma pessoa que não deseja trabalhar porque as pessoas querem que você trabalhe o que é brutal eu sei mas faz parte de uma espécie de contrato social onde ter um trabalho te engrandece no relacionamento outra coisa que te engrandece no relacionamento é você poder sair e ter tempo livre e então embora você tenha um trabalho você tenha que ter fim de semana ou alguma coisa que dê um respiro para você conseguir nutrir um relacionamento onde traga felicidade apoio presença coisas importantes em um relacionamento entendeu então se deu errado em um relacionamento passado para você você não conseguiu manter o relacionamento porque não tinha tempo você vai ter que ter mais flexibilidade de tempo no próximo ou porque você não tinha dinheiro então é ideal você também ter algum tipo de fonte de renda funcional para o próximo relacionamento ou porque você não se vestia bem ou não era bonito o suficiente aí já não tem muito o que fazer né vestimento você tem seu estilo e tal é complicado e aparência meu filho vai ter que fazer plástica por acaso não né mano se não aceitam você por causa dessa aparência paciência entendeu vai pra frente procura outros outras pessoas aí porque não tem que ficar se torturando aí ter baixa e autoestima por bobeira tá ligado é foda isso aí mas é ah não mas é uma coisa que engrandece muito é uma pessoa gentil uma pessoa com caráter que manja um pouco de cultura ou sei lá ver séries que os outros gostam ver animes que os outros gostam é politicamente progressista ou antenado ou dizer que você é bolsonarista conservador e a pessoa que você quer é bolsonarista conservadora também aí você tem que sincronizar de acordo com isso também entre outras coisas estamos falando de relacionamento aqui mas é de tudo ah quero fazer uma prova beleza a prova você tem que estudar a matéria tem que buscar e tirar dúvidas tem que ver tutorial do vídeo no youtube tem que ver a wikipedia tem que fazer uns rolês aí pra você ser firmeza na hora de prestar contas na hora da avaliação então tem esses detalhes importantes após essa discussão você precisa pensar individualmente sobre as sugestões feitas pelos seus colegas acho que eu sugeri aqui também e escolher uma delas para ser inserida em seu plano de desenvolvimento pessoal registrado no diário de práticas de vivências para escolher a sugestão que será adotada como estratégia reflita essa ideia está próxima da sua realidade tipo você tem um emprego no caso do emprego ou você consegue aprender a matéria estudando sozinho você consegue se ver fazendo isso pôr em prática porque não adianta nada você ter uma estratégia que você não consegue materializar é um tiro na água uma outra bola na trave de novo não há como fazer escolhas sem tentar algumas jogadas às vezes nossas decisões dão ruim não funcionam em outras alcançamos muito bem o objetivo desejado o legal é que acertando ou errando é sempre possível tirar algum aprendizado de nossas estratégias de ação basta olhar com atenção como estamos jogando faça facilitação de aprendizagem 4 e a última 5 a gente pode trabalhar na aula que vem em 3 páginas 4 na verdade eu acho que eu vou matar essa atividade na aula que vem não terminar é dificílimo não terminar mas aí a gente vê o que dá para fazer ver o que vai acontecer aqui na arquitetura da escolha para a próxima aula descompartilha a tela volta aqui para as rotinas normais e agora temos 11 minutos de aula livre aula livre mesmo eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui eu vou ignorar esses 11 minutos enquanto eles passam porque eu não vou ler nada não estou com vontade de ler agora eu vou vou ouvir um vídeo aqui na internet ah estou gravando não posso fazer ah esqueci que eu estou gravando estou gravando com o OBS é não posso se eu der tchau para o OBS daí eu fico aqui pode ser eu não estou compartilhando a tela com vocês mas o OBS está gravando a tela aqui então pessoal do Youtube OBS a aula foi um pouco mais curta acabamos o conteúdo não vou ficar enrolando também não vou ler um pouquinho de Lion Rapron para vocês eu poderia mas não vou eu vou interagir aqui com o web e vai ter um plantão de dúvidas daqui a pouco da turma que vai ser 40 minutos na prática são 50 minutos de plantão de dúvida porque eu já comecei o plantão agora na prática né porque sim né porque eu não vou dar aula já terminei o conteúdo então eu vou cortar para vocês a gravação para eu poder mexer nas net da vida aqui senão vocês vão ficar vendo o que eu estou fazendo aqui valeu pessoas e até semana que vem com mais uma aula de projeto de vida falando na aula final da Bimestre realmente a aula final da Bimestre um assunto ali que ele tinha elencado que eu já esqueci ok então é isso grato pela presença e até mais